Bom dia pessoal, veja a todos aí uma ótima semana aí, pessoal que é inscrito no nosso canal, meu agradecimento, pessoal que ainda não conhece nosso trabalho no canal lá, visita lá pessoal nosso trabalho, se você ainda não é inscrito se inscreva, conheça lá o nosso trabalho, ontem nós realizamos aqui um teste com esta faca aqui, uma faca em aço 1070, 4,5 mm de espessura no dorso, a empunhadura em buia, então nós realizamos ontem com ela e hoje estamos finalizando o vídeo para estar divulgando para o pessoal a qualidade, a resistência e a retenção de fio dessa faca aqui, uma faca em aço 1070, pessoal que puder estar compartilhando, deixando o seu comentário, meu agradecimento, pessoal que tiver desejo aí, está encomendando o nosso trabalho, nosso telefone de contato é o 019 991 47 0656, um abraço pessoal, uma ótima semana a todos. Bom dia pessoal, apresentar para vocês aqui mais um trabalho nosso, uma faca aí para a caça, para o acampamento, aço 1070 e punhadura em buia, uma faca de 4,5 mm de espessura no dorso, tá, 4,5 mm de largura, 35 mm totais, quebra tânio, tá, uma peça aí, pô, uma peça bacana. Pessoal que ainda não conhece o nosso trabalho no canal lá, pessoal, visita lá, se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá, uma peça aí ó, peça tópica, pessoal, peça tópica, aqui pessoal, faz um trabalho nosso, Roberto Lima Facas, beleza pessoal?